Eu vou passar a palavra agora ao segundo orador desse bloco, ao deputado Jair Bolsonaro. Sua excelência dispõe de três minutos. Senhor presidente, eu lamento que um assunto tão importante como esse, eu tenho que ouvir um ministro da justiça que vem aqui omitir e mentir. Quando ele chama parte do povo de Rorema de terrorista, em nenhum momento ele tomou qualquer providência contra o MST que pratica arte de terrorismo em nosso país. Providencia a prisão de um fazendeiro que produz um homem que teve sua propriedade invadida. E a posição dele nós já sabemos, corre. Um ministro que é amigo de terroristas. A única coisa em comum que eu tenho é que fomos oficial de artilharia juntos. Mais nada além disso. Graças a Deus. que saiu do Partido Comunista, ingressou em 1968 na Ala Vermelha e depois, dadas suas ações obscuras, fugiu para o Uruguai. Não foi porque fez boa coisa em nosso país. É um ministro que pertence ao governo que não se sustenta sem a mentira. Haja vista o brilhante trabalho da Polícia Federal que quando vem para cá, bandidos, amigos de ministro, omitem e mentem descaradamente. Ministro, Vossa Excelência que foi Tenente Oficial do Exército, que governo é esse que Vossa Excelência pertence? Que se furta da opinião dos militares para definir políticas estratégicas do nosso país? Que governo é esse, ministro? Regiu o senhor fazer um plano de segurança pública no Rio sem conversar com os coronéis da PM? Que governo é esse que Vossa Excelência pertence? O Vossa Excelência sabe o que é muito bem o que é terrorismo. Carros-bomba, bomba no aeroporto de Guararapes, entre tantos outros. Mas o momento aqui não permite discutir tudo isso aqui. Deputado Genuíno, acho que saiu daqui. Genuíno, que infantilidade! Dizer que um pedaço de papel, citando constituições antigas, garante a nossa soberania? Nós respeitamos a Constituição, mas o pessoal de fora não respeita. Genuíno, deixe de ser infantil. Ministro, deixe de mentir. Os pelotões de fronteira nada garantem, porque não podem colonizar a fronteira. E para encerrar? E para encerrar? Para encerrar? Guarde a linguagem regimental, não é o deputado? Presidente, ele falou que eu posso até xingar, eu não estou xingando. Ele falou que eu posso até xingar, eu não estou xingando. Ele falou que eu posso até xingar, eu não estou xingando. Então, Vossa Excelência, respeite o ministro. E me dê o direito de ele falar. E não compare mais colégio com quartel. Bom, foi isso que o Vossa Excelência falou agora, para concluir. Senhor ministro, o Vossa Excelência omitiu aqui. E para quem tem a cultura que o Vossa Excelência tem, omitir e mentir é a mesma coisa. Presidente do Governador, leio para o Vossa Excelência. Diz aqui o artigo 67 da Constituição. A União concluirá a demarcação das terras indígenas. Repito, a União. Diz o artigo 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do país da República, dispor sobre todas, todas as matérias de competência da União. Nós, parlamentares, estamos nos omitindo do direito constitucional de demarcar a reserva indígena. Estamos nos omitindo. Vocês estão sendo, nós estamos sendo fracos nesse sentido. oficiais a todos os ministros do Supremo Tribunal Federal sobre isso. Hoje tem audiência com dois, vai para isso? E mais ainda, já que o governo não quis ouvir o general comandante de área, antes de marcar a terra indígena, eu vou propor ao Supremo que convide o general Heleno para esclarecer o seu ponto de vista no tocante à soberania nacional. Obrigado, deputado Jair Bolsonaro.